Bebida e comida típicas das tradicionais barraquinhas em Governador Valadares já esquentam a noite valadarense de uma parte da região central. É bom, né? Todo o dinheiro arrecadado com as vendas é revertido para as instituições filantrópicas participantes. Melhor ainda comer bem, ficar perto, interagir, se aquecer e fazer filantropia. A reportagem aqui balança. São 13 dias de muito trabalho. Preparo dos alimentos, logística, venda e atendimento ao público. A trezena de Santo Antônio, Governador Valadares, ajuda instituições filantrópicas da cidade. Uma delas é a Associação de Acolhimento aos Dependentes Químicos e Familiares, que hoje acolhe 45 pessoas e oferece atividades e palestras de prevenção, acompanhamento pós-acolhimento, grupo familiar, entre outros. A instituição participa das barraquinhas há 15 anos e a renda que vem da venda é totalmente revestida na unidade. Para a manutenção do espaço, para a manutenção das atividades, vai ser revestido para eles mesmos. E na barraquinha nós temos um grupo de voluntários, né? Temos já um grupo do Mexidão, que é esse grupo de WhatsApp, a gente já mobiliza as pessoas ali. E todos os dias nós temos ali no mínimo sete voluntários, fora os voluntários da instituição. Então é um grupo que mobiliza e são 13 dias de evento. Então 13 dias a gente tem que ter uma rotatividade de voluntários. Tem aqueles que começam com a gente do dia 1º e vai até o dia 13, então está todos os dias. Chega às 17, fica até às 22h30. Então assim, é um trabalho um pouco árduo, mas muito prazeroso, porque a gente sabe que o resultado da barraca, o resultado financeiro, é revertido no cuidado com vidas, no cuidado com famílias, na recuperação dessas vidas e dessas famílias, através do trabalho que a instituição realiza. O Carlos foi um dos acolhidos pela instituição. Hoje é funcionário e voluntário, durante os 13 dias de evento. Durante o dia, ele ajuda no preparo do Mexidão e do pão com linguiça que são vendidos na barraca da DQF. À noite, ele auxilia no preparo dos alimentos e também nas vendas. É gratificante demais. Por tudo que eu já passei na vida, então é muito gratificante. Você poder servir ao outro é muito gratificante. É muito bom. E automaticamente nós servimos o público, né? Que graças a Deus nos dá o ar da graça de nos visitar nas barraquinhas e também servir a casa, a instituição, a DQF. É muito gratificante. Durante o dia, fica assim. Tudo fechado e vazio. Mas depois das 6 horas da tarde, o cenário muda. A movimentação de pessoas fica intensa. E muita gente vem prestigiar a boa comida e ajudar as instituições. Outra instituição que participa das barraquinhas é o Grupo de Apoio e Prevenção Oncológico, que atende 78 pacientes com remédios, cestas básicas e fraldas descartáveis. O Gapom prepara e vende tortas doces e salgadas com a ajuda dos funcionários. Nós temos lá várias tortas, bolos recheados, torta salgada e muita gente boa lá já passando o telefone que vai nos ajudar, que são muito felizes com o convite que nós fizemos a eles de nos ajudar lá na venda dos nossos produtos. Nossos produtos são feitos com muito asseio e muita boa vontade. A Maria Tereza é voluntária do Gapom há 18 anos. Ela é responsável por um item muito procurado, a famosa torta Brastemp, uma receita de família. Essa tortinha, ela é uma torta criada por uma tia minha, freira, irmã da minha mãe. E eu perguntei para ela se eu poderia fazer nas barraquinhas que era um serviço filantrópico. Ela falou, claro, ela é até uma freira, ela não ia negar, né? Aí a Marisa Perim me pediu para fazer uma tortinha para doação. E eu falei que eu ia fazer uma torta doce usando o biscoito de sal. Ela falou, nossa, mas torta doce com biscoito de sal, deixa que eu dou o material e faço. Aí eu fiz e deu certo. Aí no dia o pessoal chegava e perguntava qual que é a melhor. Eu falava, todas são boas, mas não é uma Brastemp. E qual que é a Brastemp? Aí eu mostrava essa. E o povo só chegava e pedia Brastemp, Brastemp, Brastemp e pegou. O trabalho é duro, mas a recompensa é muito maior. Tem 18 anos, só que ano passado eu não pude participar porque eu tive um Covid muito grave e ele me podou de participar ano passado. Mas esse ano, graças a Deus, eu voltei com a força toda, confeccionando as tortinhas. E esse ano elas estão sendo feitas por mim. O pessoal pode ir, conferir, provar e comprovar. Nós iremos lá, confirmado, né Lamonier? E aí, você vai também e desce? Porque o Jairão ia comigo em todos os locais, hein? O Gabigol, os meninos vão também? Vão tirar um dia pra ir lá junto, ô menino? Quase que eu falei um bobeiro aqui. Quase que eu falei que eu ia pagar alguma coisa pra vocês. A febre passou.